Fala aí galera, aqui é o Falofis trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui com Overwatch Skins Trazendo mais skins de aniversário que eu estou trazendo atrasado, já sei E tá tendo até um eventozinho pequenininho aí de live Que se você assistir as lives você ganha sprees dessa nova skin do Bubsty E você jogando 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidas na primeira as 3 Você ganha um ícone, nas outras 3, 2 sprees e nas outras 2, esta skin do Bubsty Ok, eu não vou falar tipo detalhado e tal, como é que vocês pegam essa skin Porque eu estou começando a ter copyright no canal por causa de coisa de trailer Porque eu sempre coloco trailer ou tipo coisas assim, informações que a própria empresa faz E isso está me dando alguns copyrights e o canal está crescendo bastante E esses copyrights podem danificar um pouquinho aí a imagem do canal Sendo que ela já está danificada pra caramba porque tipo, eu ganho uns 200 avisos mais ou menos por ano Por causa do canal Mas então é isso aí, vamos para o vídeo se enrolar Então vamos lá Ahn, vamos de Mei Ok, como vocês viram aí no título É a Mei bolha de alguma coisa? Já com bolhas Essa é a minha skin favorita do Overwatch até agora Eu amei essa skin tipo a skin Eu não gostei muito da arma A arma é nóis Mas a skin é uma das skins mais bonitas e mais fofinhas E a Mei é uma das minhas personagens favoritas do jogo Eu amo muito a Mei Tirando o Reaper, esse aqui, caso você não tenha o Overwatch Chegou nesse vídeo de paraquedas Esse é o Reaper Eu amo o Reaper Muito, eu amo esse personagem Ele é o meu favorito Mas a minha segunda favorita é A Mei E mano, eu amei Essa skin É muito fofinha Mas então Vou jogar um jogo rápido Vamos ver se a gente acha aí São exatamente, deixa eu ver que horas são 3h40 mais ou menos da manhã Vamos jogar aí essa de Mei E eu também vou gravar mais uma Que é da Orissa Depois da Orissa Eu acho que vou gravar um vídeo de um jogo diferente aí para vocês E vocês viram que está tendo vídeo Entre aspas todos os dias Na verdade eu acho que só sairam alguns vídeos nesses dias Mas eu vou tentar trazer de volta vídeo todos os dias Porém não são todos os jogos que vão voltar Porque para quem não sabe Meu computador está naquelas Ele vai mas não vai Ele quer ir mas não vai Porque tipo O meu computador galera Ele é gamer Ele é bom Ele é feito e montado para jogos O problema é que as peças são para jogos Porém a peça principal não tem Eu não tenho uma placa de vídeo Tipo Eu tenho uma placa de vídeo Mas essa placa de vídeo que eu tenho É tipo A placa mãe junto com algumas outras peças gamers Que faz o PC ter uma placa de vídeo Sim, ter uma placa de vídeo Eu não sei se isso exige ou se é coisa na minha cabeça Mas Tipo É literalmente isso O meu PC ele não tem uma placa de vídeo Mas ao mesmo tempo ele tem uma placa de vídeo Porque tipo Está rodando overwatch Ele precisa de uma placa de vídeo para rodar overwatch Então tipo É meio confuso E eu espero que o jogo não esteja tão alto Se estiver muito alto Me desculpem Voltando Antes que eu me perca O meu PC ele tem uma placa de vídeo? Tem É boa Não Mas dá para o gasto Até porque Eu jogo overwatch Que tem sombra Tem o caramba 4 Tem física E tipo Né Tá Vamos ver a mãozinha dela Mãozinha bonitinha Tá Muito fofo Muito fofo Essa skin Vamos ver isso aqui Ah Saltando Aqui É muito bonitinho Essa Essa skin da meia É de melão É suco de melão E mano Suco de melão É muito gostoso Você está maluco Se você não gosta de suco de melão Mano É Você só tomou suco de melão ruim Suco de melão é uma delícia Olha lá Tem Tem sementinha no negócio ali dentro Tem umas sementinhas ali Calma aí Deixa eu ver É tipo um slime Ó Deixa nos comentários Se vocês sabiam Que isso aqui tem física Ok Ok É É Show normal Eu só joguei uma partida Antes dessa galera E mesmo sendo tipo Uma partida Eu ainda não estou Com a mira 100% Na verdade eu joguei duas Só que uma eu ganhei e outra eu perdi Eu não estou com a mira 100% Eu não joguei nenhum jogo de tiro hoje Não joguei nada de tipo Que possa alterar a minha mira Então tipo Me desculpem se eu estou Jogando Ruim Porque tipo Eu não joguei nada de tiro É o primeiro Tipo O jogo de tiro que eu estou jogando hoje Então me Perdoe Ah Não pegou A bolha de cura Ai que pena Vamos ver o nosso time Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom É muito bonitinho Esse skin A única coisa que eu não gostei Tanto assim Nessa skin Foi a luva dela Tipo A luva dela mostrando O músculo da mão Parece que tipo Tá colada A luva Eu sei que essa luva Tem esse aspecto É pra ser assim Mas é estranho Eu errei? Não Não errei sim Errei sim Caramba Travou até Vamos tentar pegar pelo menos o primeiro Pra não ficar tão ruim assim Galera Isso 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 Esse skin é muito boa Eu queria ter a arma dourada da May Não Queria poder Eu Aliás Posso pegar A Arma lendária da May Eu só não Pego Porque eu não jogo ranqueada Nenhum jogo jogo ranqueado O único jogo que eu jogo ranqueada Por agora É O League of Legends Mas é porque Tem amigo meu que Pede Pra jogar Ranked Comigo Então tipo Por isso Eu Tenho Ela ranqueada No League Mas tirando o League Eu não jogo Rank Mas provavelmente Vou voltar A jogar Ranked No No Overwatch Só pra ter a arma dourada Tipo Todo mundo que eu conheço Tem duas armas douradas E eu só tenho uma Se bem que a única que eu quero Que é a do Reaper Mas mesmo assim Vou tentar pegar uma Outra arma dourada Valeu Eu joguei no Maoriza Eu joguei a ult Da Mei No Maoriza Tá sim Boa Ai eu não vi Obrigado 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 É a primeira vez Seis vezes Eu digitando alguma coisa De boa No No chat Primeira vez Mano É que hoje Eu tô feliz Eu joguei uma De 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 Jinx No League But Mano É 10 É 10 de farm Por Por minuto Por segundo Não é impossível É 10 de farm Por minuto Eu Tipo Joguei bem Tirei S Mais De Jinx Cara Eu não jogo De Jinx Se bem que Jinx É tipo Uma personagem Que eu jogo Ranked Com ela Então Então Tipo Eu sou bom De Jinx Eu só não Admito Que eu sou bom Mas eu sou bom De Jinx Mano Você tá maluco Joguei demais Aquela partida E eu joguei Aquela partida Tipo Muito Eu sabia Que eu ia jogar Bastante Sabia Que eu Ia dominar O negócio Porque eu Coloquei Tudo Meu esforço Ali Porque eu Queria uma Caixinha E eu Consegui A caixinha Eu tirei S Mais Então eu consegui Essa caixinha Porque eu queria Uma skin E eu peguei Essa skin A skin Que eu queria E que eu peguei É a skin É Quebra coração Destrói coração Fragmenta coração Alguma coisa coração Da Como é que ela chama Davi É o famoso Cupido mortal Davi É muito bonita Essa skin Eu queria que tivesse Mais flores Tipo Mais rosas Mais Não A gente Só tem A gente Só tem Coração Mesmo Na skin Mas é bonito É um cupido Mortal Se não Tem coração Eu não quero E é rosa Também Eu gosto De muita Skin rosa É um negócio Que eu tenho Não 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 sei porquê Mas eu gosto Muito de skin Rosas Tanto que Tudo o chroma Que eu tento pegar Ou que eu tenho No league Ou qualquer outro jogo É rosa Ou qualquer outra skin Que eu tenho Assim É rosa Porque eu gosto Das skins rosa Tipo Se um 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 campeão Recebe uma skin E ele não tem skin rosa Ele não recebeu Chroma Não cara Ele não recebeu Chroma Se eu tenho skin Chroma rosa Tem que ter Chroma rosa No máximo No máximo Um Vermelho claro No máximo Mas tem que ser rosa Mano Tem que ser rosa Mano Eu tenho esses negócios Tipo Meio feminino Tá ligado Eu não sei porquê Mas eu tenho esses negócios Tipo Eu gosto de jogar Com personagem feminino Skins e chromas Eu gosto de rosa Eu tenho esses negócios Eu acho É estranho Tipo Mas Mas é O que eu sou A pessoa que gosta De personagem feminino E que gosta de rosa Ai Mano Ai Pra quem chegou no canal agora Eu não sou gay Só deixando bem clarozinho aqui Que vocês devem estar pensando Ah Mas faz sentido Vai que ele é gay Eu não sou Eu gosto De No Family Friendly Family Friendly Ai 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 Perdemos Foi um jogo bom Cara Gostei Uma skin bonita Foi um jogo bom Golden Gana Essa skin é muito bonita Eu queria até pegar essa skin Eu queria não Eu ainda posso pegar Ainda não aconteceu Evento de Halloween Ainda não foi Halloween Falando em Halloween Mano Animadasso Por Halloween Cara Muitos eventos Muitos skins Ah cara Eu amo Halloween Amo muito Halloween Adoro Halloween E não Não vai ter jogo de terror No Halloween Não vai ter jogo de terror No Halloween Nem Gente Mas então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já saber Deixe seu like Não se esqueça de se inscrever No canal Caso eu não for inscrito Estamos chegando A quase 1k de inscritos A quase mil inscritos Então vamos lá Se inscreve aí Para a gente chegar Cada vez mais perto Dessa meta Vejo vocês no próximo vídeo Falou E fui Tchau